Gente, hoje é segunda-feira, 22 de abril, segunda após o final de semana de muita chuva no nosso Climbo do Norte, na região Jaguaribana, deixando várias comunidades ilhadas no nosso município do Climbo do Norte. O sábado também teve um momento que a cidade ficou também tomada por águas, foi uma chuva intensa de sete da manhã a meio-dia, foi chuva, foi a maior chuva caída registrada em Limeiro do Norte, alagou praticamente a cidade toda e várias cidades do Vale do Jaguaribana. E hoje aqui nós estamos mostrando como é que está o céu, já choveu hoje e provavelmente vai continuar chovendo pelo dia de hoje, a segunda-feira, 22 de abril. Eu peço para você continuar o nosso canal, que eu vou trazer muitos vídeos da região Jaguaribana, informações da Barragem das Pedrinhas, Rio Jaguaribe, Banabuiu, Passar e Molhar de Tabuleiro, também trazendo informações lá do açude Castanhão, que já ultrapassa os 30%, continua chegando água todo dia e a água já está batendo nas comportas do açude Castanhão. Coisa boa, notícia bacana, fica no canal que nós vamos trazer tudo isso para você que segue Itamar Filmagem. Vocês estão bem, estou mostrando que o céu está coberto de nuvens e vem mais chuva, então fica no canal que você vai acompanhar todas as informações de chuva entre eu e o comandante, olha ele. O comandante está ali ao lado, só observando o movimento da rua e nós estamos falando direto da Pitombeira, Limoeiro do Norte, bem aqui ao lado do estádio Bandeirão, está ali ó, estádio Bandeirão ali ao lado, comunidade boa. Pitombeira, Pintombeira, Zona Rural do Limoeiro do Norte, um bairro já mais um pouco afastado do centro, né, não se torna totalmente zona rural, mas ela já se aproxima aqui do centro, mas era assim um bairro, né, e assim nós estamos nesse momento agora da tarde, depois de três da tarde que está vindo chuva, olha, chuva já começa a pingar aqui no Limoeiro do Norte, então fica com a gente, curta o canal Itamar Filmagem, se inscreve para trazer mais informações para você.